O meu nome é Gabriel, sou brasileiro e moro no Canadá há mais de 15 anos. Fiz todos os tipos de cursos para aprender inglês. E depois de testar todos os métodos, descobri a forma perfeita para qualquer um falar o inglês de verdade. Com esse método, não só aprendi o inglês de um nativo, como também me tornei um poliglota, falando bem mais de 10 línguas e me comunicando em outras 15. Como você verá neste vídeo de 25 línguas. Mais do que um professor de inglês, me tornei um especialista na arte de aprender línguas e resolvi fazer vídeos especiais, ensinando estratégias, técnicas e sacadas para você aprender o inglês dos seus sonhos. Você sabe, eu estou cansado de observar a intolerância contra a raça, religião, nacionalidade, etc. Eu quero dizer, isso é o século XXI, certo? E mesmo onde há a intolerância, ainda há uma distância entre as pessoas. É geralmente como se tem uma walla invisível entre nós. O que eu percebo é que eles podem romper essa walla e se conectar com alguém por falar sua língua. Por isso, eles construíam essa passão para aprender línguas. Então, eu vou contar uma história em diferentes línguas sobre aceitância. Eu vou também falar sobre o que isso é o clube para aprender línguas. Mas o ponto principal aqui é conectar com pessoas de todos os lugares. Eu vou contar uma história sobre aceitância e amizade, além das diferenças culturais. E como eu acho que aceitar as pessoas e se fazer de todos os amigos de toda a cultura, sem ter em conta a religião, a raça ou a nacionalidade, isso rende um mundo muito mais rico. Eu fui emigrante do Canadá do Brasil, quando eu tinha 17 anos. Eu conheci poucas pessoas aqui. Em início, eu conheci minha família hospitada, quase ninguém. Eu já falava inglês porque eu tinha iniciado a aprender inglês quando eu tinha 10 anos. Eu tenho um ano de 8 anos para aprender a aprender inglês. 6 anos eu aprendi em uma escola prística de inglês. Mas, eu ainda tenho um ano de 2 anos para aprender a aprender de aprender inglês. Então eu vou falar sobre isso. Eu já posso falar sobre isso. É um dia. Então, eu vou falar muito bem. E eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. que as pessoas falam. Porém, o Canadá é uma espécieis com uma espécieis negra que nunca se lembrou de qualquer coisa que não pudesse. Esse amigo, junto com um monte de outros novos amigos aqui no Canadá, me fez sentir como em casa, em um lugar novo. A eles não les importava que eu fosse de uma cultura diferente, e que eles tinham um acento ridículo. E é a gente assim, a que faz o mundo um lugar melhor para todos. Eu pensava que era muito ruim para aprender a língua. Isso durou muito tempo para aprender inglês. Mas meus amigos me ajudaram e isso me ajudou, aprendendo a língua língua língua. E assim, eu desenvolvi uma responsabilidade para outras culturais. Eu decidí encontrar amigos de diferentes países e aprender língua língua língua. A nossa famosa é a privada surpresa no canal do estraín em Saratá. A todos os cantos, você pode falar com ele em Malú. E a vocês. E a vocês. E a vocês. Para falar a verdade, para quebrar o gelo, não precisa se preocupar com fluência. Já basta saber dizer algumas palavras. Mas na realidade, muita gente se desanima justo no início do aprendizado de línguas. a gente sabe que a gente tem que falar na verdade e as pessoas que a gente tem que ver até os outros. A gente sabe que a gente tem que ver a gente tá bem, mas é uma coisa ou uma coisa que não precisa. Não é uma coisa que a gente não tem. É uma coisa que a gente tem que ver se você não tem que ver. mas não é. Em contas daí, eu estava escrevendo e repartirando centenares de avagados, depois de observar o cenas de avagados. A minha memória, o sistema de memorização, é muito grande. Você pode aprender quando você tem uma nova memória, não importa o que você tem, e até depois, quando você vê uma vida muito estranha, você não vai ficar com certeza. 6 anos de vida. Beleza! Muito bem, quando você está aqui, não é um falso, você não é o que você tem, não é o que você tem. Eu acho que, além do que você desenvolve uma nova memória, você precisa de uma coisa simultaneamente. Agora eu quero dizer que você tem, como se fosse uma coisa, um processo de avagação. É importante dizer que a muito grande ingressão não escreveu as palavras, não escreveu, não se chama, Não se chama, Não se chama. Mas não é, não se chama, não se chama, o que você quer fazer. Essa passão da cultura pode causar, que você vai estudar no tempo rápido, mas a mesma passão não permite falar muito. Você precisa de métodos. Sim, por exemplo, você pode fazer uma espécieira que você não pode falar, que você não pode falar, mas você não pode falar, mas você não pode falar. Você não pode falar, mas 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 você não pode falar. Mas, na verdade, ninguém precisa aprender uma língua para conectar com as pessoas. Ninguém pode romper essa maldade, mas isso faz mais fácil se você falar sua língua. E eu vou fazer isso com um quote de Charles Chaplin, The Great Dictator. Nós todos queremos ajudar um outro. Os seres humanos são assim. Nós queremos viver com a felicidade, não com a misericórdia. Nós não queremos amar e desprezar um outro. Neste mundo, há espaço para todos, e a boa terra é rica, e pode proporcionar para todos. A forma da vida pode ser livre e maravilhosa, mas nós perdemos a forma. Então, eu quero que você rompe essa wall invisível e me joinha na luta contra intolerância. Conforme eu prometo, no início desse vídeo, segue o link para você baixar gratuitamente meu e-book Fala Inglês, um método definitivo. Entre agora no www.inglesedogabriel.com.br Fala Inglês Fala Inglês Fala Inglês